Coração de luz Coração de luz, estrela ao peito Corpo transfigurado em constelação Pés singelos, joelhos ao chão No lava-pés aos pescadores de ilusão O que divisam esses olhos ímpidos Que revelam céus na terra e anjos nas feras O que plasmaram essas mãos perfeitas Que elevam os caídos e curam feridas Fronte de anjo, alteia virtude Capitando as divinas revelações Vós sublime, harmonia Ensinando inovidável as multidões De ti emanam místicas virtudes Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas De ti emanam místicas virtudes Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas O que fizemos? O que fizemos? O que fizemos? Em que fizemos? E quisemos calar? O que fizemos? Força do perdão, lição derradeira, coroando o evangelho de morte em luz. Questão do tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgorou na cruz.